É ano de eleição e já bate aquela dúvida, em quem eu vou votar? É importante conhecer bem cada candidato. Conhecer bem as propostas de quem pode nos representar pelos próximos quatro anos. Pensando nisso, a TV Unifor, sempre engajada com potentes importantes, vai ajudar você a conhecer melhor os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O programa Vozes Fortal é justamente o que você precisa. A gente vai bater um papo com os principais candidatos à Prefeitura de Fortaleza aqui nos estúdios da TV Unifor. Os candidatos vão responder várias perguntas da comunidade universitária sobre diversos assuntos de interesse da população de Fortaleza. Você não pode perder. Até lá!